Juninho, agora nós vamos falar dessa pitaia que você plantou aí. É, aqui é o seguinte, Marcos, aqui a gente tem três tipos de pitaia, né? A gente tem a pitaia branca, a roxa e a pitaia amarela. Essas pitaias que estão aqui são de origem da colombiana. O importante da pitaia, quando você for comprar ou é atrás de muda da pitaia, é saber a genética dela. Porque existem várias e várias espécies de pitaia, são parecidas, mas não são iguais. Existem pitaias que ela fica muito bonita, tem rama bonita, mas ela quase não dá fruto. Então a gente tem que ficar atento ao quê? A achar uma genética boa, onde você sabe que é um produtor que já produz com bastante frutos e tudo mais, né? No caso, o que eu fiz. Cada pé desse por temporada aí chega a dar 200, 180 frutos, né? Então o importante é isso, porque muita gente tem pitaia em casa, mas a minha pitaia só dá dois, três frutos aí no ano. Na realidade é por causa da genética. Então o diferencial da pitaia é só isso, porque é um fruto que depois que plantou é bem fácil de se cuidar, né? Ela não morre fácil, ela não necessita muito de água. Chovendo em cima dela de vez em quando está ótimo, né? Joga um pouco de orgânico, porque a raiz dela não afunda, né? A raiz dela é superficial. Então tendo orgânico e para ela se manter ali, ela vai embora. É simples, não tem muito segredo não. Tem uma previsão para dar frutos? O ano que vem. Normalmente só o ano que vem. Ela é demorada para crescer. Então assim, é um investimentinho a longo prazo. Mas também depois que ela começa a dar fruta, é bem tranquilo. Só fazer a poda, né? No caso aqui eu tenho que fazer a poda desses domas aqui laterais, né? Para ela só esticar. Eu estou deixando ela dar uma crescidinha a mais, porque o que eu vou fazer? Eu vou utilizar de muda, né? Então eu corto essa aqui aqui e consigo fazer uma outra muda, um outro pé da mesma genética. daquela que eu comprei. Então eu posso ampliar minha plantação usando esses domas aqui, né? Juninho, e qual o sistema para plantar? Então, para plantar é o seguinte, eu não tenho nada para plantar agora, mas eu vou explicar como que faz, né? Quando você tira essa parte aí que seria a muda, né? Ela fica com um talinho embaixo. Então você só chega onde você vai plantar, provavelmente escorado num tronco ou alguma coisa que ela possa crescer, né? E você afunda ela uns dois centímetros na terra e passa uma cordinha e amarra. É simples assim, não precisa cavucar, não precisa fazer buraco, não. Você só encosta ela na terra e empurra uns dois centímetros para baixo. Porque se você afundar ela para a terra, o que você afundou dentro da terra, ela apodrece. Ela não morre, mas até ela apodrecer e enraizar vai demorar muito mais tempo do que só você assim como está ela na terra. Ela não morre, mas até ela não morre, mas até ela não morre.